Boa tarde, Vossa Excelência, Nossa Presidente, Nobres Pares, os nossos internautas, ouvintes da Rádio Costa Oeste, o nosso público aqui presente. Boa tarde a todos. Bom, eu quero iniciar aqui, primeiramente, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Depois de alguns dias de feriado, as pessoas, o povo viajando, festando, aniversário do nosso município também, várias ações do Poder Executivo voltadas ao aniversário do nosso município. Eu quero aqui parabenizar todos os municípios, os guairenses e também as pessoas envolvidas nesses eventos, que traz um atrativo para a comunidade guairensse. Eu sei que a questão ainda do Covid, mas com todas as restrições, ainda aconteceu esses eventos aqui em nosso município. Iniciando aqui sobre a questão do meu trabalho, eu gostaria de deixar um alerta aqui, novamente, aos nobres pares, sobre a questão do projeto, sobre o subsídio, o salário dos cargos comissionados, os diretores, assessores. Eu recebi, não sei se alguns dos senhores também receberam, algumas reclamações, eu não sei se não está acontecendo com vários, mas de alguns cargos comissionados, que parecem que estão desinteressados pelo seu cargo. Ainda mais agora pela questão dessa redução que teve do seu salário. Eu vou voltar a falar sobre isso, que estamos em pauta, esse projeto está aqui, para alertar o seguinte. Na última sessão, eu pedi uma atenção sobre os cargos, as pessoas que ocupam os cargos, sobre a responsabilidade de cada um. As pessoas trabalham, alguns fazem jus, outros não estão nem aí. E é a realidade. Eu tenho presenciado servidores que não estão cumprindo o horário. Falaram, estou ganhando a metade do que eu ganhava, então eu vou trabalhar a metade do que eu trabalhava. E eu gostaria, eu peço ao prefeito, principalmente, ele sempre tem dito que ele deu ampla responsabilidade, sim, é claro, mas competência dos seus secretários para cuidar da pasta e ter autonomia para fazer as ações lá. Então eu gostaria que o prefeito também desse um puxão de orelha nos seus secretários para estar olhando isso aí. Porque se os diretores ou assessores não estão cumprindo com o horário, é porque o seu secretário está passando a mão na cabeça. Eu ainda, até estou aguardando agora, fechou, fecha dia 15, a folha de pagamento, eu quero buscar de alguns cargos comissionados e também de servidores concursados, a folha de pagamento, para ver se foi encaminhada até a hora a mais do que estão fazendo. Tem alguns que estão se ausentando do trabalho, vão só bater o ponto, estão se ausentando do trabalho, vão para casa, não estão exercendo o seu papel e depois voltam a bater o ponto novamente. Isso são denúncias de próprios servidores que trabalham junto. Eu não tenho bola de cristal, não sei, mas isso aí é de pessoas que estão se sentindo mal. Pô, Sandro, eu trabalho, faço minha parte, mas os outros não estão fazendo. Estão sacaneando. Então, volto. Sobre a questão do projeto que estamos ainda, está em trâmite aqui a mensagem, é de fazer essa análise. Se nós pudermos, aqui, agora é o momento de poder tentar fazer com algo que aconteça dentro desse projeto. O prefeito tomar providências, fazer exatamente a remuneração para quem realmente merece. Se aquele servidor que não está cumprindo com o seu dever, eu peço para o prefeito, o dinheiro público, o dinheiro é do povo, então tem que ser gasto com qualidade. Se o servidor de qualquer empresa e não está fazendo um trabalho bem feito, muitas vezes é orientado a melhorar ou então ganha as contas. Então, acho que é o que tem que acontecer também no município, parar com a tal situação que ele é companheiro político. É companheiro político na época da campanha. Porque no decorrer da gestão, ele é um servidor público do povo. Então tem que exercer bem o papel para poder ser remunerado e cumprir com as suas obrigações. Então, dentro desse projeto, quando chegar o momento, ainda eu quero conversar com o nosso jurídico para ver se existe alguma forma de fechar, de cercar esse projeto sobre a questão desses valores que vão ser pagos no futuro para os cargos comissionados, para a gente poder ver isso. Porque se deixar só pela vontade do prefeito que é nosso amigo, foi companheiro de política e ele não fazer nada, vão continuar deitando e rolando dentro da administração pública. que costumam queimar, quem trabalha, por quê? Quem trabalha fica o vendido e fala, não vou fazer também. E vai criando aquela mania que servidor público só espera o dia da folha do pagamento, faça chuva, faça sol, tem que acabar com essa ideia que eles têm. tem que existir punição, tem que existir um comprometimento maior dos secretários na cobrança das horas, porque tem muitos que na ideia do ponto eletrônico vai estar sobrando horas até para fazer o banco de horas, mas é tudo forjado. Isso que eu estou dizendo foram reclamações de próprios servidores que vieram trazer essa situação. Agora eu vou aprofundar mais na investigação sobre a questão de pegar e coletar o ponto de cada folha de pagamento de cada um para saber quantas horas fizeram sem ter feito. Muitos até vão receber hora extra, sem nem estar trabalhando. Eu gostaria aqui, meus amigos, de tocar também num assunto. Alguns meses atrás foi feito a identificação das ruas do nosso município. Sabe que com esse temporal caiu o poste, quebrou, o caminhão andou arrastando o poste, alguns foram trocados aí e a empresa, a empresa que estava substituindo acabou jogando as placas. Eu recebi a reclamação de um cidadão lá do Jardim Internacional que as placas de alguns postes foram jogadas num lote com mato. Ele foi lá, recolheu, comunicou, comuniquei a Secretaria de Trânsito para que fossem recolher e notificar a empresa. Isso não pode acontecer. É patrimônio público. Isso aqui custa e faz falta. Quando você chega numa rua e não acha uma placa de identificação, você fica se batendo perguntando para os vizinhos. Então, mais uma situação. E eu gostaria aqui de tocar no assunto. Alguns dias eu até conversei com o vereador Ralph, pedi a Vossa Excelência, a nossa presidente, sempre que a questão da pandemia ficou, ficamos nessa questão do horário, principalmente da sessão. Eu quero pedir aqui para os interessados, para a próxima mesa diretiva, até a própria presidente hoje, sobre a questão do horário da sessão. não recebendo reclamações, porque de costume já no terceiro mandato aqui na casa, a gente vê a pequena frequência do cidadão aqui na Câmara. Mas a pequena frequência é pior ainda agora sobre a questão desse horário. Eu queria pedir para a nova mesa diretiva, se há possibilidade de nós discutirmos, um horário após o expediente, para a gente poder trazer mais a população para dentro da Câmara, porque muitas vezes digo, as redes sociais ficam gravadas, ao vivo, poucos. Outros também, ouvindo rádio, quem está em uma empresa que muitas vezes não tem um rádio, não vai poder ligar uma internet, fique sabendo, vai ficar sabendo depois do que está acontecendo. Então, eu gostaria de pedir atenção aos nobres pares sobre essa questão dessa mudança. E eu quero pedir a gente alterar esse horário. E também sobre alguns pontos aqui do funcionamento da casa, para a gente discutir nós, onze vereadores, para ficar bom para todo mundo, não só para alguns. E vou expor aqui aos senhores, antes eu estava muito informal sobre a questão do meu trabalho particular, agora estou mais fixo e está dificultando até a minha participação em reuniões das comissões. Aqui, eu tive alguns dias até de fechar a porta para vir na sessão, é uma responsabilidade que eu tenho aqui também, mas eu gostaria que os nobres compreendessem para que eu pudesse melhorar a questão do trabalho aqui e também o meu trabalho particular. Obrigado, obrigado população, quero que deixar mais um minuto. Quero deixar um abraço a todos, dizer a vereança, nós estamos aqui para servir e não para ser servido, então estou à disposição sempre, a frequência aqui na Câmara diminuiu, estou deixando de vir aqui porque eu tenho as atribuições particulares, mas a vereança continua, estou à disposição sempre, todos têm meu contato via rede social, WhatsApp, número do telefone, estarei sempre à disposição da comunidade guairense. Muito obrigado. obrigado, Vossa Excelência pela oportunidade, quero dizer aqui ao vereador Ralf, parabéns pelas suas colocações, o complemento sobre a minha fala, é isso mesmo, a gente quer buscar que essas pessoas que supostamente estão fazendo algo de errado, venham pôr a mão na consciência e dar valor no que tem, que é o emprego, que é o dinheiro que estão levando a comida para a sua casa, que não é um salário tão ruim mesmo, infelizmente, com essa questão dessa redução, da retirada do retid, mas mesmo assim, o município de Guaíra é uma empresa que paga muito bem para os servidores comissionados, os cargos efetivos, infelizmente, ainda tem alguns que sofrem com um salário pequeno, mas, Vossa Excelência falou, optou por fazer aquilo, fez o concurso sabendo, sempre, ninguém força, se uma hora não está bom, tem que, infelizmente, não, tem que buscar um novo horizonte e buscar melhor para você, para a sua família, então, parabéns pelas suas colocações, é isso aí, é tentar atingir um público, o alvo, realmente, as pessoas, a gente não está aqui generalizando, não estamos falando de todos, são algumas pessoas que talvez queiram prejudicar a administração, prejudicar um trabalho, um serviço público, e aí estamos aqui para isso, para fiscalizar e, na verdade, ajudar o prefeito, porque ele não tem os olhos em todos os lugares, e nós estamos aqui para identificar isso e procurar ajudar e melhorar a administração pública. Outra coisa que eu quero citar aqui, vereadora Milé, se me permite, é sobre a questão daquele requerimento sobre a frota municipal, o gasto e tudo. Foi muito bom a vossa excelência fazer esse requerimento, inclusive eu quero participar da análise quando chegar. Veio errado. Então, vamos reforçar o pedido, porque outra situação que está acontecendo, a frota está renovada, o prefeito está de parabéns, tem buscado recursos, buscado adquirir, para equipar a máquina pública para fazer um bom funcionamento. Só que existe novamente essa questão dos gastos. A responsabilidade quanto ao uso do veículo, veículo batido, veículo no tempo, veículo final de semana, feriado, exposto na rua como se fosse um lixo. Veículo novo. Então, está mais um recado aqui. Se fosse o meu carro, se fosse o do secretário, se fosse particular, estaria em uma cobertura ou estava dentro da sua garagem. Então, procure no final de semana, procure no final de semana, feriado, prolongado, levar um veículo lá para o pátio do centro administrativo municipal, ou então a garagem da prefeitura, e abrigar esses veículos. Vem uma tempestade, tem os vândalos, que as pessoas acham que é da prefeitura, é da prefeitura e não. Isso é nosso. Depredar o patrimônio público é dinheiro nosso que está sendo jogado fora. Então, está aí mais um alerta. Secretários, fiquem atentos sobre isso. Façam, cuidam do patrimônio público como se fossem dos senhores. Não, dos senhores, e é, mas na verdade, fosse algo pessoal. Eu trabalhei na época como diretor do patrimônio, eu tentava. Tentava. E fiz a minha parte ao longo dos três anos de um veículo que pertencia ao meu departamento, eu cuidava como se fosse meu. Eu passava cera nas horas vagas no veículo para cuidar. Quando eu saí, não deu dois meses, bateram, caiu o para-choque, o carro estava, estavam carregando até lavagem dentro do carro. Triste. Então, vamos olhar esse requerimento sobre a questão dos gastos e saber também para que está sendo utilizado esses veículos. Muitas pessoas estão fazendo suas tarefas particulares com esses veículos e o combustível está muito caro. O gasto com combustível, com a frota, deve estar sendo, está sendo enorme. Então, nós estamos aqui para isso novamente fiscalizar. É o meu recado que eu tenho para dar, principalmente à administração, é uma forma de cooperar, de ajudar e quero que entenda. Não tem algo pessoal, apenas estamos cumprindo com o nosso papel. Muito obrigado e tenha excelente semana a todos. Obrigado.